O governo russo está fazendo pressão pela participação do Irã nas negociações internacionais sobre o conflito na Síria, que serão discutidos no sábado em Genebra, em um encontro organizado pelo enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a questão Kofi Annan. Nesta terça-feira, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vitaly Shurkin, repetiu as palavras do presidente Vladimir Putin, afirmando que a participação do Irã como país vizinho seria importante. Acreditamos que o Irã deve participar. Nossa posição é muito clara de que os membros permanentes do Conselho de Segurança deveriam estar lá. Os países vizinhos que estão dispostos a ir a Genebra devem participar. Alguns dos principais membros da Liga Árabe que dirigem órgãos do grupo devem estar lá. E também acreditamos que o Irã e a Arábia Saudita devem estar lá porque eles têm influência sobre a situação. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, aceitou nesta terça-feira participar do encontro. A reunião foi convocada por Annan após o fracasso de seu plano de paz de seis pontos. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha, conhecidos como P5, devem comparecer ao encontro. Outros países da região também foram convidados, mas a participação do Irã ainda não foi confirmada.